Eu quero mandar um recado aqui ao prefeito Dória. Prefeito Dória, eu me sinto os maiores imbecis, porque eu que não votei no senhor, acreditei. E o senhor enganou o cidadão, o senhor enganou a periferia, e eu, inclusive, posso falar em nome da escola Visconde de Taunai, que fechou, fechou para a obra e não reabriu até hoje. E toda a verba, todo o trabalho, os professores, os alunos distribuídos. E a escola fechada, abandonada, com dependentes químicos, insegurança total e sem previsão de abrir. E ao invés de abrir a escola, prefeito Dória, o senhor faz o quê? Pune o professor, pune todo mundo. O fato é, o senhor é um pilantra, se mostrou um tremendo pilantra, se mostrou um super safado. E agora, na pior das teorias, tantesca por acaso, o senhor abandona agora, dia 7, a prefeitura. E deixa de ser prefeito e coloca no seu lugar alguém que o senhor mandou embora da Secretaria das Prefeituras por incompetência e incapacidade. O seu próprio vice. Dito isso, o senhor está indo por um caminho oposto. Vamos provocar o maior desgosto da sua vida. Vamos trabalhar para que o senhor não se eleja governador. E quando voltar prefeito, volte com o rabinho no meio das pernas. Porque a maior sacanagem que o senhor está fazendo é já eleito, sair candidato, mas já está eleito prefeito. Fazendo o mal feito. Sendo pior dos prefeitos que o canalha. Safado. Sem vergonha. Cachorro. Dito isso, nós só podemos dizer uma coisa para o senhor. Com todas as letras. Perfeito Dória. Vá para o inferno. Cidadão, entenda de uma vez por todas. Se você não fizer a sua parte, ninguém vai. Com o dono patético. Pra quem... Cidadão, entenda de uma vez por todas.